Olá, meu nome é Rodrigo Biaggioni, sou médico vascular da clínica Vascular Line. Você sabe como medir uma meia elástica? Não? Então fica aí que já já eu vou te contar. Bom pessoal, depois que o médico prescreveu a meia elástica para você, você terá que ir a uma loja de material hospitalar para poder comprar essa meia, não é verdade? Mas se você tiver essas medidas previamente, você pode comprar, além da meia da loja física, você pode comprar pela internet. Isso é vantajoso por dois aspectos. Primeiro que você pode fazer uma pesquisa de mercado melhor e eventualmente comprar uma meia que você queira com preço mais adequado. E segundo que você pode eventualmente também avaliar um tecido ou uma marca mais adequada que você queira usar já que muitas vezes o vendedor da meia não possui todo o arsenal de meias no mercado, de cada uma das subtipos de marcas que a gente encontra disponível no mercado. Então é realmente muito importante. Então fica aí que eu vou explicar como é que faz para medir. Então para medir a meia elástica, 3 quartos, nós fazemos 3 medidas. Primeiro, a medida do tornozelo. Depois a medida da panturrilha na área onde tem o maior diâmetro. E por último, a extensão da perna. 2 centímetros abaixo da altura do joelho, a gente marca aqui e vê a extensão da perna. E com essas 3 medidas a gente consegue definir qual que é o tamanho da meia elástica que você deve utilizar. Então, considerando a meia 7 oitavos ou a meia calça, nós fazemos também a medida do tornozelo, a medida da panturrilha. E diferente da 3 quartos, a gente faz também a medida da coxa. E a medida da extensão, desde a altura da raiz do bumbum até a perna. Bom, e depois que você fez essas medidas e tem essas medidas em mãos, você deve pegar a tabela que se encontra no site para poder conferir qual que é o tipo de meia, qual o tamanho da sua meia baseada nas suas medidas. Primeiro, a gente olha a medida do tornozelo para ver se bate com a medida que você fez na medição do tornozelo. Depois, confere o restante. Da panturrilha, se for meia 3 quartos, e da panturrilha e da coxa, se for meia 7 oitavos. Se elas baterem, estiverem no intervalo de tamanho adequado, como a gente pode ver aqui, você pode comprar a meia tranquilo. Se não estiver no intervalo correto, eu sugiro que você procure uma outra marca, já que essa marca nem sempre ela possuiu o tamanho correto para o seu biotipo de perna. Se mesmo assim você não encontrar uma marca que possua as medidas adequadas para o seu caso, e eu recomendo que você procure o seu médico novamente para que ele prescreva uma meia customizada para que a gente possa fazer esse tamanho de meia, exatamente o que é adequado para a sua medida. Então, gostou das orientações? Viu como que as meias podem ser medidas diferentes para cada tipo de perna? Então, continue acompanhando a gente aqui no canal e também nos acompanhe nas redes sociais para mais informações como essa. Um grande abraço! Tchau! 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 Tchau!